E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Plantão Botafogo. Comentarista do Bande Esporte, Bernardo Ramos, não gostou muito da atuação do Botafogo no último domingo. Apesar da vitória por 3x1 diante do Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, ele criticou bastante a atuação do Alvinegro. Mas, ele até chorou ontem, né? Na entrevista à repórter Gabriela Moreira, do canal Premiereiro, eu trabalhei nesse jogo e eu teria chorado diante da atuação do Botafogo ontem. Foi um horror. Ah, mas ganhou de 3x1. Olha, o resultado, nesse caso, é completamente enganoso. O Fortaleza vencia o jogo no primeiro tempo até a expulsão do Ceballos, o zagueiro, aos 39 minutos no primeiro tempo. E o Botafogo faz o gol na sequência e só vai fazer o segundo aos 43 minutos no segundo tempo. O comentarista criticou até mesmo os efeitos visuais de fogo no estádio Milton Santos, dizendo que sentia aflição ao ver as chamas no estádio. Agora, ele fez ali um efeito pirotécnico, né? Tem ali um texto. É. Quando o Botafogo faz gol, aquilo começa a... Tem uns canhões ali, lança chamas na beira do campo. E o Patrick de Paula, quando faz o gol, vai comemorar do lado desse troço. Porque ele foi até a torcida, tomou até cartão amarelo com isso. Eu acho angustiante essa imagem. Me dá uma aflição essa imagem. Pensar de que ela pôr fogo no estádio? Ou o nome do time não é o Botafogo? Não, não é no estádio. Mas o camarada vai comemorar ali. E aí começa aquele efeito pirotécnico. Eu não sei se os jogadores imaginam que sim, espero que sim, estejam brifados. Então, aqui você não pisa. Porque são canhões ali de fogo. De verdade. Eu vi a comemoração do Patrick de Paula e falei, caramba, para com esse troço. O Botafogo realmente teve bastante dificuldades no último jogo. Mas dizer que a atuação da equipe foi um horror, acredito que já é muito exagero da parte do comentarista. Quanto aos efeitos pirotécnicos do estádio, eu particularmente achei incrível e muito inovador. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam das falas de Bernardo Ramos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like para ajudar nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.